Salve, salve pessoal! Hoje vamos falar do teclado CK61 da Moto Speed. Ele é o top de linha em teclados 60%, tamanho perfeito para setups compactos e entrega a mesma funcionalidade que um teclado 100%. O CK61 possui 14 efeitos de iluminação diferentes configuráveis no próprio teclado. E além disso, é possível usar o seu sistema de macro para criar até 5 perfis de iluminação personalizados configurados pelo software. Sua construção é projetada para alto desempenho nos jogos e a escolha é perfeita para quem está procurando um teclado que ocupe pouco espaço, com o tempo de resposta rápido e que seja de alta qualidade. Ele está disponível em dois modelos de suíte, o suíte vermelho, que é o suíte red, e o suíte azul, que é o suíte blue. O CK61 possui pequenos pezinhos antiderrapantes para evitar que o teclado deslize sobre a mesa ou sobre qualquer superfície que ele esteja. A saída do teclado CK61 é USB-C e a sua conexão é USB, ambos banhadas a ouro. Lembrando que esse e outros produtos você encontra em nosso site e em todas as nossas lojas.